Item 5, processo 48.500, 15, 77, 2014, 38. Recurso administrativo interposto pelas centrais elétricas do norte do Brasil, em face do despacho 4.158, de 2014, emitido pela Comissão Especial de Licitação, que tornou público não atendimento pela concessionária aos requisitos de habilitação técnica, de que trata o item 10.9.5 do edital do leilão de transmissão nº 4, de 2004, e pedido de impugnação ao aludido edital para excluir a regra contida no seu item 10.9.5. Diretor Lator, doutor André Teptoni. 24 de outubro, a Eletronorte interpôs recurso contra o despacho 4.158, pelo qual a Comissão de Licitação tornou pública, que a concessionária não atendeu aos requisitos de habilitação técnica, de que trata o item 10.10.5 do edital do leilão de transmissão nº 4, e formulou o pedido de impugnação do edital. A recorrente apontou ilegalidade cometida pelo edital do leilão nº 4 ao restringir a participação da concessionária no processo estatório, em razão de atraso na implantação de empreendimentos de transmissão ocorridos anteriormente, tendo em vista a legislação que não autoriza a ANEL de definir infrações e criar as respectivas penalidades, tendo em vista o princípio da proibição à reiterada sanção pela mesma infração, princípio do non-bisem-idem, considerando restrição à participação da Eletronorte em função de anteriores infrações ocorridas em outros empreendimentos, e considerando a restrição de competição pela não obediência aos princípios constitucionais da legalidade, da isonomia, da razordade e da ampla concorrência. Por meio do despacho 4.337, de 5 de novembro de 2014, a CEL com fundamento no relatório de análise do recurso e da impregnação, manteve a decisão do despacho 4.158. É o relatório. Procuradoria. Trato-se aqui de recurso da Eletronorte em face do despacho 4.158, de 2014, que, essencialmente, acaba indiretamente por atacar a cláusula 10.9.5 do edital 4.2014, que foi objeto de análise pelo parecer 430 de 2014 da Procuradoria e na linha de outros pareceres que já entendiam pela legitimidade dessa exigência, de modo que a Procuradoria apelou pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Aqui, na realidade, o recurso é contra aquela ação da ANEL de afastar, de participar do certame de transmissão, aquelas empresas que se encontram já com concessão para construir a linha e estão atrasadas. Então, o despacho 4.158 e o edital de leilão 4.2014 foram publicados em 17 de outubro de 2014, de maneira que o recurso administrativo e o pedido de impregnação formulado em 24 de outubro de 2014 são tempestivos. No mérito, verifica-se que a controvérsia reside na imposição das condições para a habilitação técnica do leilão de transmissão, transcritas a seguir, ou seja, é o pacote que chamamos de pacote atraso, que aquelas concessionárias de transmissão deverá dispor de declaração fornecida pela fiscalização da ANEL sobre o seu histórico de desempenho na implantação de obras de transmissão nos últimos 36 meses, anteriores à publicação do edital. Então, olha-se os 33 anos para trás, se tiver obras atrasadas e tem uns julgamentos aqui, elas não podem participar do edital e a Eletronorte caiu em alguma dessas condições e não pode participar. Ao analisar o recurso administrativo, observa-se que os elementos apresentados não negam os fatos nem os dados que levaram ao enquadramento da Eletronorte na condição de não atendimento aos requisitos de habitação técnica, que trata o item 10.10.5 do edital. Ademais das alegações de Eletronorte, são basicamente as mesmas suscitadas pela concessionária em contestações do edital 7.12, a qual foi negado o provimento em julgamento final pela diretoria no âmbito do processo citado. Destaca-se o seguinte, se cesta do voto condutor da decisão do despacho 3.771 de 2012. A ausência de competência da ANEL para criar infrações são aqueles termos que eu já li. A propósito da alegação de que a ANEL, ao restringir a participação de determinados concessionários no certame, estaria criando infração e penalidades sem a devida competência para tanto, observe que o item 10.10.5 do edital não possui conteúdo sancionatório. De fato, nos termos do parecer da Procuradoria de nº 589.2012, o requisito de habilitação técnica e imposto no edital possuem o único propósito de verificar se o futuro contratante está apto a cumprir as obrigações assumidas contratualmente. Finalidade, essa também observada, por exemplo, nas clausas que encerram obrigações de demonstração de patrimônio e capital social mínimo requerido pela fiscalização, pela regularidade fiscal e jurídica. Ademais, ressalta-se que a exigência do licitante de documentação que comprova sua aptidão para o desempenho de atividades pertinentes e compatíveis com as características, quantidades de prazo com objeto da licitação, se coaduna com os estames da Lei nº 8.666. Seria isso, ou seja, a ANEL tem competência e, de fato, permanece a preocupação daquelas empresas que ganharam leilões anteriores e não conseguiram atender os prazos ou os cronogramas a que se comprometeram na assinatura do contrato de concessão. Isso já foi amplamente discutido aqui na agência e no colegiado. A partir de tal análise das considerações apresentadas no processo 48.500.015.77.2014.188, voto por conhecer o recurso administrativo interposto pela Eletronorte contra o despacho 4.158 e no mérito negar o provimento para ratificar que a concessionária não atende aos requisitos de habilitação técnica que trata o item 10.10.5 do edital de leilão 4.2014. E conhecer do pedido de impugnação formulado pela Eletronorte contra o edital do leilão e no mérito negar o provimento é o voto. Em discussão. E aqui se couber alguma mexida é para agravar, não para atenuar. Eu acho que o sinal que a ANEL tem dado de maneira muito contundente é que realmente precisa ser observado os prazos contratados nos leilões. Então, eu acho que essa medida foi acertada e não tem razão nenhuma para flexibilizar. Em votação. Com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Portanto, proclamo que a diretora decidiu por conhecer do recurso administrativo e do pedido de impugnação e no mérito negar provimento aos dois.